e aí galera beleza eu me chamo júnior bem-vindo ao meu canal é quem tá chegando agora se inscreve no canal e para dar aquela força para não tá perdendo nenhum conteúdo que eu postar aí hoje eu tá iniciando um projeto novo uma playlist de monitoramento com os hábitos é monitoramento de serviços monitoramento de link de de máquina windows máquina linux é e ele faz uma porrada de coisa e dá pra tá fazendo é sobre o serviço automático é mandar um e-mail notificando que que tal serviço tá fora tem muita coisa legal aí no com os hábitos que ele faz então a primeira aula vai ser a primeira a ser primeiro vídeo vai ser mais é tá mostrando como baixar e tá instalando ele é lembrando que que eu vou estar fazendo no nome é um virtualizador eu utilizo virtual box então tá vamos vamos para o vídeo então é no no navegador você pode estar procurando como sabe o aplaço e a place beleza vai vir aqui é o site oficial dos hábitos mesmo vai entrar nos hábitos e os hábitos a place ok aqui tem várias maneiras aqui temos o agente ou para tá instalando os agentes no windows no caso a gente são os cliente né tem os aplaço que é os as iso aqui e tem via pacote via pacote no caso tem um servidor já em produção e tu tá querendo instalar os hábitos dentro em todas as versões aqui ó deve ou pode o as as versões mais atualizadas ou o tipo de banco de dados e aqui embaixo já diz os comandos que tu vai executar no meu caso como vou usar o virtualizador eu vou no aplaço e tem aqui tem várias maneiras tem esse isso aqui que você pode estar incluindo é só daí tipo criar um uma iso no pendrive ou não não cd e mandar executar lá que ele vai estar lá tudo sozinho não precisa nada fazer nada e tem as outras aqui do virtualizador no meu caso eu vou estar utilizando virtual box que é esse último aqui ó kvmtk só clicar aqui em download e vai vir para essa página vai carregar em cinco segundos e vai tá baixando demora um pouquinho mas eu já tenho um baixado aqui não cancelar aqui e vamos lá no ao ao ter baixado vocês vão em download de vocês né e vai tá extraindo ele aqui aparece esse aqui vai executar duas vezes criou uma pastinha em qualquer lugar na sua máquina e manda extrair em qualquer lugar aí da sua máquina ok é uma destrair na aqui na minha área de trabalho não é o sugerido mas como vai ser agora apareceu tudo aqui não é o sugerido mas ele tá aqui na minha área de trabalho certo é jogar no uma pastinha em documentos ou no c da c da máquina beleza é é o esses dois arquivos aqui um é só o o disco mesmo e o outro é a programa tá achando ele aqui ok você vão no virtualizador clica em arquivo aqui em cima importar a paz e daí vem nesse botãozinho aqui clica aqui e vai aonde tiver instalado aonde tiver baixado e vai nesse programinha aqui dá um avançar agora ele aqui vem algumas configurações que já tá pré-configurada e aqui aqui o nome do a paz e aqui é o o sistema operacional o ponto né e memória ram 4 giga e a placa de rede eu vou mandar reiniciar porque isso é uma placa de rede já de algum servidor lá eu manda reiniciar os o mec para pode pegar o da tua máquina e manda importar ele vai importar vai bem rapidinho e aqui a parte mais 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 tranquilo assim que é o mais fácil no caso utilizar o virtualizador no caso for um servidor físico é só tá baixando aquele primeiro que eu mostrei esse primeiro aqui ó que é o uso e faz um pendrive botável um cd e manda bala no servidor que ele já importou e aí para o centro é um governo que criou aqui ó a place debaixo aqui vem configurações e aqui vocês vão tá modificando o nome dele nada colocar só sabe aqui tem as memória no caso você pode tá aumentando diminuindo ou sugerida 4 giga no mínimo né que ele vai receber bastante requisições eu vou deixar 4 giga mesmo daí tem outras configurações pode estar aumentando criando um novo disco ou até mesmo está aumentando se não me engano dá para aumentar aqui mas não ok ele dá para criar novos discos aqui é importante estar colocando essa configuração da rede né botando ele bridge para ser uma máquina mais como fosse uma máquina mais ele vai pegar o dhcp da minha rede e eu vou acessando ela normalmente pelo navegador dá um ok e vamos iniciar esse carinha vamos iniciar a minha máquina virtual ficou bem pequenininha devido a alguma configuração que deve fazer não sei porque fica tão pequeno eu acabo nem utilizando só inicio ela aqui e faço acesso via put até mesmo pra ser mais fácil via put consegue copiar um código e colar ele direto mas eu sei que tem uma configuração de coloca aqui pra tá aumentando essa então o usuário padrão vai ser a place que ele eu vou tá deixando até na tela aí para vocês verem a place igualmente igualzinho tá o nome ele serve a place usuário a place e a senha zabbix z a pb i x sabe ok então aqui é uma coisa que ter instalado o ponto do zero você vai ter que dar uma senha por sudo né então vamos lá sudo e vamos colocar o passo e vamos colocar a senha zabbix z a pb i x que é a senha padrão e vamos criar uma senha para ele sudo ok troquei a senha do sudo e agora vou tá trocando essa do a place também passo a passo a passo a lá vamos lá é eu botei a senha rada ok senha nova senha nova beleza troquei a senha do do apply-se deu bad nova senha é muito simples tem que botar a senha mais foda nova senha vamos lá beleza agora deu senha com sucesso vamos tá logando eu vou no sul e a senha do sudo ok eu vou tá liberando no barra E aí é não é não barra ETC SSH SSHD não deixou fazer aí ele tá dizendo que não tem o nano a pt o net install então tá né tem que estar instalando o nano também que ele não vem para o padrão agora vamos entrar vem naquela linhazinha permite root login e eles comentam esse cara aqui e bota e s vamos lá contra o x passa aí um service service ssh beleza e agora dá um if config é o 24 0.24 e aí e aí e aí e nós dois pontos me o 8.0.24 e não sim é um root e sem o que eu consegui agora aí o ok é bom aqui em sete aqui vamos colocar um pouquinho maior para você está enxergando melhor no caso eu não vou nem mexer muita aqui bonitinho beleza viu que tá funcionando já acesso root então vamos brincar com ele começar a fazer as nossas configurações via via navegador 192.68.0.24 barra zabbix o padrão tá barra zabbix o login padrão tá deixando na tela também é admin e senha zabbix ok é logão aqui vamos tá ajustando primeiramente a língua aqui você pode tá deixando a língua que preferir deixar em inglês tranquilo também mas eu vou tá já modificando vem então administração o user vem em admin admin daí tem aqui as linguagens tudo ah lembrando pra quem vai tá compilando direto no servidor já em produção ele vem pro padrão só em inglês e já direto importando o arquivo como eu fiz agora ele vem as linguagens tudo aqui vamos tá colocando esse aqui e dá um update beleza ele já ele deu o update preciso deslogar e logar novamente já pegou o padrão já pegou o padrão inglês português quer dizer o horário tá certinho tá certinho beleza agora vou voltar fazendo as configurações dos host os host porque ele vem somente o o rosto do server né e vão tá criando o host e windows host e linux e tá adicionando novos itens que tem várias coisas para fazer adicionar o próprio itens adicionar as próprias trigger trigger que é os alerta né que vai vir na vai ter um alerta e daí tem as ações no caso eu vou tá fazendo isso aula por aula primeiro cliente criando os itens depois criando os alertas para os trigger e criando ações quando aquele quando aquele serviço específico cair ele vai mandar um e-mail ou ele vai subir um serviço tudo isso ele faz então a primeira aula vai ser mais isso a instalação dos avics eu vou tá dando sequência duas aulas por semana vou tá instalando o windows servidor e depois o servidor linux e vou tá incluindo incluindo eles os templates né tem diversos template já pronto aqui aqui que os templates vai ser o que ele vai monitorar vai colocar o vai incluir o host e vai colocar os templates que você vai querer monitorar é dá para criar os seus próprios templates para enfim é a ferramenta é muito aberta para n coisas é muito legal mesmo então por esse vídeo vai ser se gostaram deixe curtir compartilha se inscreve no canal se ficou alguma dúvida nessa primeira aula deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudar e é isso aí pessoal fui